e aí galera estamos aqui mais uma vez no canal rl game galera o vídeo de hoje vai ser como está pra vocês o curiosidades aqui dentro do jogo 71 uma delas está aqui está aqui esse cachorrinho lindo bonitinho aqui você não pode fazer nada com ele o detalhe como está pra vocês agora olha o caos que dava olha as estrelinhas no canto direito pode fazer nada com o cachorrinho olha o que acontece rápido dentro do jogo 71 você não pode fazer isso jamais já está enquadrado eita foi pra valem quadrado preso e aí o cachorrinho o jogo 71 se inscreve no canal deixa o like e compartilha vamos mostrar mais uma aqui agora o 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 que é o detalhe galera, deixa eu ver se essa aqui dá, ela entrou sem chamar, alguém me ajuda, não invada a casa dos outros sem ser chamado, ai meu Deus, sai daqui, que isso, olha o f***, 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 Cozinha junto com o quarto Tão sendo bonzinho, tão chamando a polícia Vamos bater mais um na casa aqui, deixa eu ver se é, isso acesa Eita que pariu Eita que pariu Eita que pariu Se inscreve no canal, deixa ela aqui, compartilha E valeu Caralho, corre Olha o cuscão aí